Olá, meu nome é Jéssica, estou no quarto ano de enfermagem aqui na FHO. Em janeiro de 2019, estarei participando da Operação Parnaíba na cidade de Morro de Chapéu do Piauí. É um misto de sentimentos poder participar desse projeto. Ao mesmo tempo que eu estou bastante ansiosa, eu também estou bastante feliz de estar tendo essa oportunidade. Queria agradecer à FHO por abrir as portas para esse projeto e também ao Ministério da Defesa. Estou muito grata também à minha equipe, pela união e por tudo que estamos realizando até aqui, todas as capacitações. Espero que toda a população seja bastante beneficiada com o que estamos planejando. E até lá! Amém!